As festecias no ar, vão dar uma herança A cama de pé, ponta de lança As festecias no ar, vão dar uma herança A cama de pé, ponta de lança Os olhos rasam d'água, mas cair não cair A cama de balança As festecias no ar, vão dar uma herança A cama de pé, ponta de lança As festecias no ar, vão dar uma herança As festecias no ar, vão dar uma herança A cama de pé, ponta de lança E a cama de pé, ponta de lança Esperem no ar, vão dar uma herança A bruma de pé A bruma de pé Bravo, bravo!